Olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Karen Bachini e hoje eu vim aqui fazer a resenha da base da Mari Maria. Eu já gravei essa entre 15 vezes, cara, e toda vez dá um pau, uma hora o microfone não funciona, outra hora o arquivo corrompe, enfim, estou gravando ela pela vigésima vez, acabou de aumentar 5 vezes só nessa parte aí que você estava assistindo, e a gente vai fazer a resenha da base. Demorei pra fazer essa resenha porque tem uma justificativa muito boa, senta aí que eu vou te contar. A base da Mari Maria lançou, eu sabia que ia bombar porque já estava todo mundo falando nisso, da base da Mari, da base da Mari, e a gente sabe que fazer resenha de youtuber, de produto de youtuber, bomba. Então, né, eu como toda boa blogueira falei, ah, vou comprar a base pra fazer a resenha. O problema foi que no dia do lançamento tinha uma festa do Sephora de lançamento, não só da Mari, mas da Boca Rosa e da Chata também. E aí eu fui nessa festa e pensei, pô, eles devem dar alguma coisa da coleção, principalmente a base, né, e aí não deram nada. Eles deram uma... dois produtos aleatórios de coleção antiga, sabe, não deram nada das novidades, e aí eu falei, pô, legal, vou deixar de comprar. Fui atrás da base pra comprar, só que aí já era o segundo dia do lançamento e as bases claras já estavam esgotadas em todo lugar. Tipo, no seforra.com.br, no site, né, tava esgotado, nas lojas todas estavam esgotadas. E olha que eu fui em todas as lojas, as lojas de São Paulo que eu não fui, eu liguei. Não tinha base. Aí eu mandei mensagem pra Mari falando, Mari, libera sua base aí pras brother fazer uma resenha da hora. E ela falou, ah, vou te mandar, sua cor é mais clara, legal. Falou que ia mandar. E aí, nisso, né, eu falei, pô, vai ser eu ficar esperando às vezes a... porque demora. Eu tenho uma linha de camiseta, gente, inclusive essa camiseta aqui, e foi só tipo um mês e meio, dois meses quase depois do lançamento que a gente tá conseguindo liberar o express kit pras blogueiras. Então eu sei que às vezes as coisas demoram mesmo. Daí eu consegui comprar finalmente no domingo à noite na seforra.com.br, que chegou, novas bases. E aí eu pedi pra entregar, só que demorou quatro dias úteis pra entregar. Então eu só fui receber ela na quinta, que foi o dia que eu comecei a gravar a resenha e fazer o Esperaná hoje todos. Mas aí vocês já estão todos loucos, mandando 300 mensagens, falando, cara, se você não fizer a resenha da base, eu vou morrer. Eu sei, amigo, eu tô tentando. Tamo junto, cara, eu não tinha base nem vocês. Então vamos à tal da resenha. Tendo dito isso, vamos falar da base. Vai ter um vídeo no canal de resenhas onde a gente fala sobre a quantidade que tem na base da Mari. A verdade é que muita gente questionou o fato de só virem, é... Cadê? Quantos ml vem, caramba? 25 gramas. E nas bases de outras marcas vem 30. E também questionaram o fato do aplicador não atingir ao fundo do potinho. E aí a gente decidiu fazer um teste pra ver quantas aplicações rende a base da Mari. O teste foi bem louco e a gente concluiu que a base da Mari rende para caramba. Ela rendeu, se eu não me engano... Na verdade eu não vou dizer, porque é pra vocês virem lá e deixarem o joinha no outro vídeo também. E aí vocês vão poder ver quantas aplicações ela rende. O teste que a gente fez foi que a gente levaria quatro passadas aqui pra atingir, né, fazer uma cobertura média no rosto. Então tem todo o teste lá, tem dizendo quanto custou, quanto dá por aplicação. Enfim, vai lá pra você saber. E aí a gente lá também vai contar se você consegue chegar com o aplicador no fundo ou não. Na verdade eu vou dar um spoiler aqui. Muita gente falou que não consegue, mas a verdade é que a gente chegou no fundo do pote. E a parte que o aplicador não alcança é tipo assim... Meio dedo. Não é nem esse dedo inteiro, é tipo meio dedo. Então eu achei que o aplicador alcança lá embaixo. A gente na verdade teve um outro problema. Então assiste lá pra vocês ficarem sabendo. Porque aqui a gente vai fazer a resenha da base. Eu estou com o rosto limpo. Na verdade já são... Já é de noite. Já são sete horas da noite. Eu já usei maquiagem hoje. Eu usei uma base que eu uso com frequência. E eu posso dizer pra vocês que a minha pele está seca hoje. Ela está bem ressecada. A minha base acentuou bastante as minhas ressecadas aqui. Então eu já vou avisando logo, né? Porque é bom vocês saberem. Inclusive eu usei essa maquiagem para explodir a base da Mari Maria. Então já fica aí ligado no canal. Se você gosta de ver maquiagem explodindo, é nóis. Ai meu Deus, ele vai acender o negócio com o fulano só chama. Ai capeta. Jesus Cristo. A gente também fez outras coisas. Tipo cortar com faca quente e outras coisas legais. Muita gente falou sobre o aplicador da base. Esse não é o meu tipo de aplicador favorito. Eu gosto muito quando a base vem em pump. Mas eu consigo entender por que ela usou esse aplicador. As pessoas acham às vezes que desperdiça produto. Eu acho que não. Eu acho que com o aplicador assim, você não precisa pôr o produto num pincel ou numa esponjinha. Então você consegue aplicar tudo aqui no seu rosto e fazer a aplicação da melhor maneira. Eu já tive bases com esse mesmo aplicador. Por exemplo, a Tarte Shape Tape. Uso corretivos direto com esse tipo de aplicador. Tipo o Born This Way. Enfim, uma infinidade de corretivos vem com esse aplicador. E eu não acho isso uma coisa ruim. É um pouco não higiênico porque você acaba botando aqui, botando no rosto e botando aqui de volta. É sim. E pra maquiadores eu não recomendaria. Tipo assim, esse problema nunca é um problema pra mim nos meus batons e nos meus corretivos. Então por que seria um problema na base, sabe? Então eu não desgostei disso daqui. O que eu vou fazer? Eu não tô com primer. Eu tô só com um hidratante muito leve. Que geralmente é o hidratante que eu uso de manhã. Porque sem hidratante a minha pele vai ficar horrível. Qualquer base que eu passar aqui. Mesmo que for uma base hidratante, ela vai ficar horrível. Então é essa rotina já que eu faço de manhã. Eu lavo o rosto e como ele já fica ressecado, eu passo um hidratantezinho. Mas é um hidratante serum e eu acho que não. E isso não vai fazer diferença na resenha. É uma coisa que a minha pele precisa. Não vou usar primer, não vou usar nada. Enfim, é isso. Eu vou aplicar em metade do rosto. E eu vou passar duas pegadas pra vocês verem a cobertura que ela vai dar com duas passadas. Eu tenho o pincel da Mari Maria. Eu não consegui usar o pincel pra aplicar base. Eu achei que da outra vez que eu testei, ela ficou um pouco marcada. Eu geralmente não gosto de pincel pra aplicar base. Mas eu vou aplicar com esse pincel pra vocês verem como vai ser o acabamento. Sobre a cartela de cores, eu sei que vocês já estão aí assim, né? Fala sobre a cartela de cores, Karen. Assim, na minha opinião, as cores não são suficientes. Primeiro, eu achei que a Mari, ela tinha lançado essa base com ela mesma, sabe? Ela mesma pegou e desenvolveu as cores e ela investiu dinheiro. Mas, na verdade, o que tá escrito aqui na caixinha é que a base, ela foi, é... Como é que tá aqui, ó? Laboratório Farma Ervas Limitada. A Farma Ervas é a mesma empresa que produz as coisas da Tracta, né? Se você é velho o suficiente e usava os xampus da Farma Ervas, você vai lembrar aí do que é a Farma Ervas. Mas pra quem só conheceu como Tracta, a Tracta é a Farma Ervas. Então, essa base, ela foi produzida pela Tracta. Quando eu achei que a Mari Maria tinha desenvolvido tudo sozinha e essa era uma base dela sozinha, eu falei, ah, eu entendo então por que ela só desenvolveu 10 cores. Porque realmente desenvolver muita cor é caro. Mas quando eu vi que essa base, ela foi produzida pela Farma Ervas, eu acho que poderia ter rolado mais cores, sim. Mesmo porque a Farma Ervas é uma empresa gigantesca, que tem muito produto, que tem muita cor no mercado e que poderiam ter sido lançadas mais cores. Assim, falando do lado de blogueira, influenciadora, que também já desenvolveu produtos, eu sei que às vezes as marcas, elas não facilitam pra gente, elas falam assim, ó, eu tenho 4 cores de batom pra serem desenvolvidas e vão ser desenvolvidas essas 4 cores. E se você não estiver satisfeita, não vai ter. E aí eles usam isso, eu não sei se foi isso que aconteceu com a Mari, tá? Eu gosto da Mari, acompanham ela, mas a gente não é BFF, não somos brothers, não somos migas. Então eu não sei como foi essa conversa, sabe? Então não posso dizer, estou apenas supondo. Então às vezes, as marcas mesmo viram pra gente e falam, olha, eu posso lançar 4 cores de batom. Aí você fala assim, poxa, mas eu queria lançar 8. E aí a marca fala, não, mas eu tenho 4. Se você quiser lançar essas 4 e a sua coleção for bem, você vai poder lançar as 8 no futuro. Muitas vezes acontece que a gente se torna refém dessa situação e fala, meu, eu vou ter então que lançar 4 cores de batom pra poder lançar as 8 que eu tanto queria no futuro. E pode ter sido isso que aconteceu com a Mari? Pode ter sido isso. Mas a gente, na verdade, não sabe. Isso é o que suponho, eu suponho que acontece por causa de analisar essa situação como uma influenciadora. Bom, eu já passei essa base tem um tempo, né? Eu nem mostrei o closet, tutupão. A base, ela é vendida como cobertura média alta. Duas passadas, na verdade, me deram uma cobertura média. Uma cobertura que não ficou mate. Ela ficou saudável, eu ainda consigo ver o vício da minha pele. Não vou mentir pra vocês. É uma textura de base que eu tenho gostado bastante. Olha como a minha pele ficou bonita. Mas a gente pode ver também que ela já acumulou aqui. Isso daqui não é uma coisa normal pra mim. Sendo 100% sincera com vocês, eu geralmente nem menciono que, ai, a base acumulou na pálpebra móvel e tal. Porque eu sei que, em vários vídeos, se você assistir, sei lá, o último vídeo que eu postei, a base, ela tava acumulada na pálpebra e depois eu passo o primer de sombras e passo coisa em cima. Então, pra mim, isso não é uma coisa assim, meu Deus, a minha vida vai acabar se a base acumular na minha pálpebra. Eu simplesmente ignoro. Então, a base, ela tá aqui. Ela não está seca ainda. É uma base que demora pra secar. Uma coisa muito importante que eu percebi sobre essa base é que ela é uma base de acabamento acetinado, né? Aveludado, mate. Mas ela não é extremamente ressecante. E uma outra coisa também que a gente percebeu na resenha, na verdade, que a gente fez no canal de resenhas, é que ela tem um óleozinho, uma coisa emoliente, né? O que eu acho que é o silicone. Porque um dos primeiros ingredientes dessa base é silicone. Então, ela vai realmente dar essa cobertura de pele bonita, de pele hidratada. Tá vendo o que vocês estão vendo aqui? Vou dar o maior zoom possível. E aí, a gente chama o 4K e eu vou ficar quietinha pra vocês poderem ver como a base tá se comportando na minha pele. Porque eu falo assim, vamos chamar o 4K e eu e eu fico assim, né? Fazendo a dança da macaca louca. E vocês não conseguem ver nada. Então, um minuto de silêncio, Karen. Pô, tem que ser um minuto mesmo? Ah, desculpa. Peraí. Ok, peguei meu espelhinho de aumentando. E vamos examinar aqui o que que tá acontecendo. Eu achei que ela não acumulou na minha pele. E eu sei que ela acumulou na pele de outras pessoas. Porque eu vi resenhas dessa base. Não vamos, né? Mentir nem omitir nada. Ela não acumulou na minha pele. O que acumulou foi aqui na pálpebra. O que é inevitável, sinceramente, pra mim. Eu também achei que ela deu um aspecto muito bonito na minha pele. Calma, gente. Que é difícil gravar e analisar ao mesmo tempo. E assim, cara. De coração. Vocês estão vendo aí. Ela funcionou pra minha pele. Funcionou muito bem pra minha pele, na minha opinião. E outra coisa. Aqui atrás, fala que ela é feita pra ser aplicada com o aplicador dela, né? Com o pincel dela. Quando a Mari falou, eu acho que na minha interpretação de texto. Ela estava se referindo ao pincel da base. E não ao pincel da Mari. Mesmo porque o pincel da Mari, ele pode ser esse formato aqui, luminati. E uma parada super diferente. Mas ele não é nada mais do que um kabuki de cerda reta, cerda sintética. Tem outras milhões de marcas que vão te entregar o mesmo acabamento com kabuki. De cerda sintéticas. Então eu achei que... Ficou lindo. Tipo, não vou mentir. Ficou linda a minha pele, velho. E aí vocês vão falar, você está passando pano pra Mari, sei lá. Então está defendendo a Mari. Mas mano, a base é uma base de cobertura média. É alta? Não. Deixou a minha pele linda? Bota aí na sua TV. E assiste aí o resultado. O que eu achei? Eu achei que a cor ficou escura pra mim. Não tem cores suficientes. Eu precisava de uma cor mais clara. Mas ela também não oxidou depois que eu passei. Então vocês conseguem ver aqui. O meu rosto é mais escuro mesmo que o meu pescoço, viu? O meu pescoço é muito branco. E é por essa razão que eu uso uma cor mais clara de base. Ela ficou batendo com a cor do meu rosto, sinceramente. Mas não bateu com a cor do meu pescoço. Essa é a cor mais clara da marca dela. Então no caso, eu preciso de uma cor mais clara. Então vocês falam, ah, a cartela de cor é ruim. Não tem cor pra todo mundo. Realmente, não tem mesmo cor pra todo mundo. Tanto que não tem uma cor pra mim. Eu vou passar as mesmas duas quantidades, né? No outro lado do rosto. E eu vou espalhar com uma esponja. Essa esponja é a esponja da Clasme. Ela fica bem grande, né? Parece meu filho. Tudo bom? E aí o que vai acontecer? Eu gosto muito de passar base com a esponja. E eu tenho plena ciência que a esponja tira a cobertura da base. Mas eu gosto disso. E com a esponja também tem uma outra coisa que eu acho que eu consigo fazer a base entrar na minha pele melhor do que com o pincel. Mas assistindo ao canal da Mari, não tão frequentemente assim. Não assisto todos os vídeos que ela posta. Eu sei que a Mari é uma pessoa que gosta de aplicar base com pincel. E ela provavelmente fez essa base para ser aplicada com pincel. Mas não vou mentir. A cobertura com a esponja ficou linda. É, gente. A cobertura com a esponja ficou ainda mais bonita que a cobertura com o pincel. E eu não quis passar aqui direito no nariz para não misturar a cobertura. Mas olha só. Essa é a cobertura da esponja. Que seria uma cobertura média. E essa aqui é a cobertura com o pincel. Agora que a base já teve um tempinho, né, para sentar. Vocês podem ver que ela está dando uma leve acumulada aqui embaixo dos meus olhos. Todas as bases e corret... Deixa eu ver. Aqui, ó. Não sei se gravou ou não. Então eu estou fazendo de novo. Deixa eu botar bem no centro da tela. Que a minha câmera, ela foca no meinho. Ó. Ela deu uma leve acumulada ali. É normal para mim acumular um pouquinho ali. Mas no resto do rosto, eu sei que muita gente falou sobre acumular na linha do bigode. Eu tenho a linha do bigode bem marcada, gente. Mas eu faço preenchimento aqui. Então ela não fica tão marcada assim por causa do preenchimento. Então aqui, geralmente, não é um lugar que marca para mim por causa do preenchimento. Aliás, eu sei que eu preciso começar a retocar o meu preenchimento quando começa a marcar aqui. Tanto que eu uso esse primer aqui da Tarte. Que é a única coisa que vai impedir uma base de acumular na minha linha do bigode. É esse primer aqui que chama Clean's Late Timeless Smoothing Primer. Mano, é o primer de potinho da Tarte, sabe? E é o único. Quando o meu preenchimento está vencido aqui, eu começo a usar esse primer. Porque senão todas as bases acumulam no meu bigode. Eu entendo que outras blogueiras influenciadoras... Influenciadores também fizeram resenha e viram que ele realmente marca linhas de expressão. Eu tenho 31 anos, mas eu tenho uma pele completamente rebocada, botocada pela minha dermatologista maravilhosa, Daniela Pimentel. Inclusive, gente, esse é um publi da Daniela Pimentel. Vão na e-vive porque a Daniela é mara, como vocês podem ver. Não tem problema. Eu quero dizer, mas tudo bem, linda. Mas assim, vamos ser sincera. Que não está marcando minhas linhas de expressões. Porque a minha dermatologista fez um excelente trabalho em acabar com elas. Se eu tivesse linhas, eu acredito que daria uma marcada sim. Mas eu também acredito que essa base, ela funcionou absurdamente bem na minha pele. Em todo o tempo que eu estou falando com vocês, eu não retoquei em momento nenhum. E aqui a gente viu que acumulou um pouquinho da base, né? No olho. Mas no lado que eu apliquei com a Beauty Blender, acumulou zero. Agora uma outra coisa também da base. Ela está sendo vendida como base e corretivo mate. Para tudo. E vamos ter uma conversa séria. Pera, que eu estou achando um produto aqui, gente. Ué. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei, clã, peraí. Eu sei que há outros produtos similares no mercado. E para ser completamente sincera, o único produto similar à base dela que eu tenho é uma base da Milani. Que chama Conceal & Perfect, que é uma base dois em um. Isso aqui de dois em um não quer dizer, pelo menos pela minha percepção e pela percepção dos concorrentes que lançaram produtos assim. Que eu vou passar essa base e que ela vai agir tanto como primer quanto corretivo em uma camada. Não é isso. Quer dizer que eu posso usar ela tanto como base, tanto quanto corretivo. Então ela vai desempenhar as duas funções, mas não necessariamente em uma camada. Então, minha pele está aqui sem mexer. Eu achei que o lado da Beauty Blender, que eu apliquei com a Beauty Blender, ficou maravilhoso. Eu estou de olho na linha do bigode, porque eu quero ver se vai marcar. Esse lado do pincel não marcou. Se eu estiver sendo extremamente chata, tem uma marcadinha de leve aqui. Tem bigode ali também, tá? Mas vocês verem aqui, ó. Tem uma marcadinha ali, de leve. Tô topar um bigode. É, eu tenho bigode mesmo, clã. É isso aí. Sinceramente, nada que me incomode. Eu vou passar agora uma segunda camada da base. Eu achei que essa camada, ela tá média. Minha pele está linda. Vamos ser sincera. Tá linda. Está luminosa. Não perdeu a luminosidade. Não achei que marcou nada. Assim, né? A verdade do 4K, ela será dita. E aí, o que que eu acho? Que com mais um pump, né? Não, na verdade, duas passadas. Você conseguiria fazer ela como corretivo. E eu vou passar um pouco mais dela também, aonde eu gosto de passar corretivo. Então, a gente usou ela como base e agora eu estou usando ela como corretivo. Deu pra entender? Enfim. Agora é como se eu tivesse pego um segundo produto e eu fosse aplicar o corretivo. Só onde precisa, meninas. Eu vou aplicar metade do rosto com o pincel. Cadê a Mari Blender? Aqui. O Mari Brush. Ai, faltou só um pouquinho. Eu acho que passa bastante aqui. E no lado do nariz também, porque eu tenho rinite, né? E vocês sabem como é que é. Ok, clã. Vou dar um zoom, né? Que é bom zoom. Eu gosto de zoom. Mas quando é 4K, eu posso botar na TV. E aí, eu vou passar com a esponja na outra metade. O que eu acho? Com o pincel, realmente, fica um pouco mais de cobertura. Eu acho que dá pra ver aí. Ainda mais porque esse lado aqui é o lado que eu tenho uma veia verde. Essa veia é muito complicada de ser coberta. Realmente, eu não tenho muitos produtos que cobrem ela. Eu achei que, além de ter dado uma cobertura alta, diria que está uma cobertura alta agora, porque você não consegue ver. Por exemplo, eu tinha uma espinha aqui, ó. E ela foi coberta. Ela também conseguiu cobrir as minhas olheiras. Não cobriu realmente a minha veia, mas... Ah, minha veia está aí, né, gente? Mas eu achei ela muito boa. Ai, vou parar de mexer, né? Porque senão vocês vão achar que está caquelando. E sei lá. Enfim. Não está, gente. O que é que eu vou fazer? Eu vou esperar 10 minutos. Por quê? Alguém me disse... Deixa eu... Deixa eu... Dar um blend aqui. Alguém me disse que essa base, ela realmente precisa de um tempo pra sentar. Eu também vou tirar a remela aqui preta, porque eu... Realmente estava usando base antes. E, ó, dá pra ver que ela cobriu, porque olha que quando eu tirei ali a remela, saiu um pouco da base, né? Eu vou esperar ela sentar, porque eu acho que vocês querem muito saber se ela vai ou não acumular nas linhas e tal. Então, grava essa imagem. Eu vou marcar 10 minutos no relógio e eu vou voltar nessa mesma pose. Pra vocês verem. Então, marca. Eu voltei, deu 10 minutos. Então, eu acho que a base já deveria estar seca. Vamos agora analisar. Ela acumulou aqui na minha pálpebra. Do outro lado, eu, sinceramente, não tô vendo acúmulo nenhum. Olha aqui. Porque é isso, que macumba louca, essa Beauty Blended, né? Karen Blender, o quê? Quem sabe essa Karen Blender não tá aí por vir. No meu bigode, ela também não acumulou. Aqui no lado do Beauty Blender, ela acumulou um pouquinho. Mas, tipo, na moral, quase nada. E aqui também, nos olhos... Calma, deixa eu olhar pra cima. Deixa eu centralizar, olhar pra cima. E eu achei que foi muito leve o acúmulo. Ó, cara. Sim. Tem aquela história, né? O que funciona pra uma pessoa, não funciona pra outra. Por exemplo, eu tenho uma amiga aqui, a Jéssica, minha querida Necessaire. Eu, geralmente, tenho o mesmo gosto do que ela pra muitas coisas. Mas, geralmente, produtos de pele que funcionam pra ela, não vão funcionar pra mim. Uma coisa que eu achei. A fórmula da base da Mari Maria é muito parecida com... Vocês já ouviram falar muito desse corretivo por aqui? É o corretivo Magic Away da Charlotte Tilbury. Inclusive, eu falo muito mal da embalagem, que eu tenho uma esponjinha péssima. A proposta desse corretivo é um corretivo de longa duração. E aí, ele tem uma proposta parecida também com o batom da Avon de 16 horas. Que, inclusive, eu fiz um vídeo aqui, que foi público, tupão. E esse batom da Avon, ele é assim. O chamariz dele não é a cobertura, não é o acabamento. Porque ele, realmente, é um batom seco que vai vincar as linhas finas. Mas, ele vai durar 16 horas. Ele vai ser resistente à água, ele vai ser resistente à vida. A base da Mari Maria não transfere nada. É, eu afirmei isso antes de testar, né? Mas, é porque eu já tinha visto as resenhas das outras pessoas. E já tinha visto que não transfere. Na verdade, eu transferi isso aqui. Será que foi um erro? Deixa eu pegar um outro. Será que já veio sujo? Tá, esse lenço tá limpo. Vamos lá de novo. É, tem algum lugar aqui em volta da boca, ó. Que tá transferindo. Ou é na olheira? Não, é na olheira. Tipo aqui no nariz, que transferiu um pouquinho. Mas, assim, eu considero essa base com transferência nenhuma. Uma coisa que foi louca, que foi que eu bati o lencinho ali. Ele pode não ter transferido, mas ele tirou um pouco do viço bonito que tava na minha pele. Enfim, voltando pra coisa lá da Avon. O grande claim do batom é que ele dura muito, muito tempo na sua pele. Não transfere. Corretivo da Charlotte Tilbury, a mesma coisa. Eu acho também que ele realmente marca linhas de expressão, linhas finas em certas pessoas. Marca porque eu já usei em Amigas Minhas e marcou. Mas a grande sacada dele é que ele é um corretivo tipo calça de estresse, tudo pão. Que quando você estica a pele, ele estica junto com a pele. E aí, quando você volta, a pele ela fica enrugadinha exatamente porque esticou. E aí, quando voltou, ficou um pouquinho marcada aquela linha de expressão. E eu acho que é a mesma coisa desse corretivo da Mari Maria, sabe? Por eu não ter muitas linhas, por a minha pele estar toda botocada, realmente ele não marcou. Mas eu também achei que ele não marcou tanto assim aqui embaixo das minhas linhas dos olhos, sabe? Eu considerei a base muito bonita. Tipo assim, a minha câmera é 4K. Não tô dizendo que as outras pessoas estão mentindo pra vocês. Não, não, não. Tô dizendo apenas que gosto é igual o cu. E que cada um tem o seu. E que todas as preguinhas são diferentes. E que cada cu é de um jeito diferente, sabe? E pra mim, a base funcionou... Tá linda, sabe? Eu sinto que a base funcionou muito bem pra mim. Assim, é que realmente eu sinto que na minha pele ela não precisou ser assentada com pó, sabe? Porque ela já ficou bonita. Eu assentaria com pó. Realmente, eu assentaria aqui nas linhas de expressões. No meu nariz, porque eu assou muito nariz de rinite. E eu também assentaria nos olhos. Mas por causa da duração. E não por causa de outra coisa. Eu também senti que eu não preciso de uma segunda... Ou terceira... De uma segunda, não. De uma segunda camada eu precisei. Então... E ela, inclusive, construiu camada perfeitamente bem. Mas eu não acho que eu preciso de mais cobertura na minha pele. Eu acho que realmente essa cobertura, pra mim, já tá boa. A única base de cobertura altaço que eu tenho é essa daqui. Que eu acho que ela realmente cobre a minha pele. Eu não preciso de um corretivo. Que é a base da Becca. Chama Ultimate Coverage Foundation. 24 horas. Eu acho que ela dá um acabamento similar ao da Mari Maria. Mas é da Mari Maria mais sequinha. Por quê? A da Mari Maria não transfere. E essa daqui da Becca, ela transfere muito. Então essa é uma base que... Eu sei que a NIC Tutorials usa muito essa base. Fala que ela é maravilhosa. Mas na minha pele, ela transfere demais. E a da Mari Maria não transferiu. E aí vocês me perguntam. Se eu usaria essa base? Tipo assim, é isso, sabe? Eu não tenho mais o que falar. A base, pra mim, a pele funcionou muito bem. Eu vou fazer o que eu geralmente faço. Vou pegar meu pozinho da Hourglass. E vou assentar essa base do jeito que eu assento. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou usar a esponjinha de novo. Pra deixar ela toda no lugar. Do jeito que teria que ficar. Porque nessa pálpebra aqui que eu apliquei com o pincel, ela acumulou. Então eu vou consertar isso. Cara, eu arrumei onde eu precisava arrumar ela. Mas sinceramente, eu acho que ela foi muito bem. Tipo assim, eu tô começando a achar que a base que enviaram pra mim é diferente da que as outras pessoas testaram, sabe? E só pode ser. Não tô acusando nada de ninguém, não. Mas tipo assim, cara, eu gostei muito da base. Ferrocla. Não sei. Vão falar que eu tô mentindo. E tô fazendo isso para a infragem. Sendo que a gente ainda não é amiga. Não poderia ser um investimento na amizade. Mas também não é, eu juro. Eu vou assentar. Tô usando pó da Hourglass, que é um pó que eu tenho gostado bastante. Vou literalmente assentar onde eu assentaria qualquer base na minha vida. Não que eu tenha sentido a necessidade de assentar. Mas enfim. Vou varrer. Ela assentada com pó, marcou um pouquinho mais de linha de expressão do que eu gostaria. Mas ficou boa ainda, cara. Eu uso um monte de base importada que é isso aí. Que merda, né? A gente faz um vídeo, compra o produto esperando eu vou falar mal. Faz o discurso na cabeça do vou falar mal. Porque óbvio que o negócio deve ser ruim. Porque todo mundo não gostou. E aí... Acontece isso na sua vida. Tá bem. Então eu vou fazer o resto da maquiagem aqui. Porque o que vocês gostam é de vídeo de mais de 20 minutos. E aí enquanto isso, vocês vão olhando aí como a base vai se desempenhando. Sei lá, cara. Eu tô meio bolada. Tô meio insegura das minhas próprias opiniões. Tô meio tipo assim. Sabe quando aquela base da Ruby Rose? E eu odiei a primeira. Fiz um vídeo falando mal. E daí eles lançaram aquela segunda esse ano. Que ficou absurdamente boa na minha pele. Que eu fui literalmente dar uma de CSI. E tentar achar registro e... Tentar achar não. Eu achei, né? Mas tentar achar alguma coisa de errada com ela. Porque não era possível que tava dando certo. Tô me sentindo assim. E aí vocês vão me perguntar. Cara, e os ingredientes? Então. Os ingredientes, na minha opinião. De quem não é formada cosmetóloga. Nem nada disso. São sussa, tá? Não tem nada que é comedogênico. Nada que causa acne. Nada que causa sensibilidade. Nossa, eu fiz a minha sobrancelha meio doida. Eu tô abalada. Eu tô abalada. Dá pra saber, né? Que eu tô abalada. Tô bem abalada. Tô nem sabendo me maquiar. Assim, uma coisa é que depois que eu assentei ela, eu tô sentindo ela na minha pele. Nas partes do meu rosto onde eu assentei. Aqui. É, principalmente aqui. Que eu tô sentindo que ela tá na minha pele. Se eu não tivesse assentado, eu acho que ela não faria isso. Mas eu não tenho confiança o suficiente em nenhum produto líquido que ele se assente sozinho, sabe? Então eu sinto a necessidade de aplicar um pão. E foi uma das coisas que eu mais gostei nessa base. É que ela cobriu algumas coisinhas que eu gostaria de esconder. Mas que ela não ficou com cara de base. De pesada, sabe? E aí eu sinto que quando eu passei o pó, isso sumiu. Ela ficou um pouco mais de cara de base, sabe? Mas ainda assim, eu gostei. O Tassio fez resenha dessa base. Então vão lá, assistam. Porque ele tá testando na pele de Joyce. E ele tá falando sobre coisas muito importantes. Sobre os tons mais escuros. Que faltaram tons mais escuros. Então assistam o vídeo do Tassio. Que é, tipo, leitura obrigatória, sabe? Também tem a Camila de Luca do Rio. Que ela fez uma resenha muito legal. Também mostrou outras funcionalidades. Outro longo da base. E eu recomendo que você faça o quê? Assista todas as resenhas. Tente entender quem é a youtuber que fez resenha de base. De produto de pele que realmente tem a ver com você. Porque, tipo assim, ela fala bem de bases e produtos que você geralmente gosta, sabe? Pra mim, é só o principal. É você se relacionar com a pele. Tipo assim, como eu sei que os produtos que a Jéssica gosta de pele, E eu não vou gostar, então eu já sei que quando eu assisto a resenha dela, E se ela falar, a base da Dior é boa, eu já sei. Ah, vai ser bosta. Então deixa. E, enfim, é importante você se conhecer. Tá bom. Eu tô bem basiquinha hoje, assim, ó. No marronzinho. Tá bom. E eu vou usar a máscara da Mary Mariah. Aliás, eu tinha falado que eu gostei dos batons dela, né? Dos batons líquidos. E aí eu testei um roxo. Naquela fórmula que tem no site dela, que é a fórmula antiga, né? E aí eu testei um roxo e o roxo não é legal. O roxo não é pigmentado. Em duas camadas ele não cobriu muito maneiro, não. Ficou meio estranho. Mas o vermelho é top. Tô deixando isso claro, né? Porque, tamo aí, o pé sempre deixa claro. E se eu não falar mal de nada, vocês vão falar que, sei lá... E aí eu comprei também as seis novas cores nessa nova fórmula de batom. Ela falou que é compacto e fácil de usar. O que a gente achou é que essa embalagem, ela masturra um pouco a mão por ser quadrada. E aí eu acho que ela não é tão, assim, anatômica. Mas ela realmente é compacta porque ela é bem pequenininha pra você colocar no necessaire. Outra coisa também que eu achei é que a fórmula dos batons novas dá, tipo, de mil a zero nos antigos. Não que o antigo não fosse bom. Ele é bom. Mas a dos novas é bem sensacional. Tipo, eu gostei muito. Eu achei que ele parece muito com um batom da Yves Saint Laurent, que eu sempre uso aqui. Que são esses aqui. Não no acabamento, porque o batom da Mari Maria é mate. É um mate aveludado. E esses aqui, da Yves Saint Laurent, eles ficam com um acabamento mais hidratante. Mas o da Yves Saint Laurent é um batom que fica extremamente fininho e extremamente pigmentado, bonito. E eu achei que o da Mari Maria também. Eu vou escolher uma cor aqui. Mais cores, swatches e a resenha completa vão estar lá no nosso Instagram de resenha. Talvez esse vermelho. Blazing. É assim, as cores não são muito incríveis dos batons também. Eu acho que o meu favorito é esse blazing e as outras cores são tipo... Ah, gostei, mas não amei. Mas esse vermelho é muito bonito. Essa base, ela ficou ok pra mim. Mas eu acho que se ela fosse um tico mais clara, ela ia ficar melhor ainda. Então assim, precisa de mais cores. Mas apesar disso, eu, Karen Bacchini, gostei muito da fórmula. A verdade é que assim, com 4K, às vezes eu acho até que a parada ficou boa. E aí depois quando eu vou ver em vídeo, em filmagem, ela não tava tão boa assim. Eu achei que a base ficou excelente na minha pele. Tipo, que a fórmula é o meu tipo de fórmula. Eu não sei como vai ficar no 4K, a gente vai descobrir quando jogar essa filmagem pro computador. Mas tem uma coisa que vocês sabem também, que é o 4K não mente, né? Não tem como eu mentir pra vocês, sabe? Ao vivo tá bonito e o 4K entrega mais definição ainda do que você veria no olho nu. Mas cara, eu gostei muito da base. E é isso. Eu estou chocada. Eu achei que eu não ia gostar, porque muitas pessoas não gostaram. Mas cara, verdade seja dita, a minha pele nem é tão boa assim. E a minha pele tava muito ressecada quando eu cheguei em casa da outra base. Porque a gente passou o dia inteiro gravando no sol. E quando eu comecei a gravar o vídeo, eu até falei pra vocês. Eu acho que a minha pele tá um pouco ressecada, não sei se essa base vai ficar boa. Mas ela ficou. Sinceramente, eu tentei assistir todos os vídeos e tentei entender qual era o padrão das pessoas que não gostaram da base. Se era pele oleosa, se era pele seca. A minha pele, ela é oleosa, mas ela tá controlada. Então ela é tipo uma pele normal agora. E ela tem muitos pedaços que são ressecados. Eu queria muito entender pra que tipo de pessoas essa base funciona pra poder dizer pra vocês, sabe? E sinceramente, ela funcionou pra mim. Esse é o meu tipo de pele. Eu espero que essa resenha tenha sido útil. Um conselho que eu dou pra vocês é assistir a todas as resenhas antes de comprar. Porque ela é R$55,00. Eu achei o custo-benefício dela excelente. Eu achei que ela dá uma cobertura bonita, mas sem ficar com cara de reboco. A única coisa ruim dessa base que eu consegui achar é realmente cartela de cores que precisa ser melhorada. Mas o resto, eu sinceramente, honestamente, não mudaria nada. Eu voltei pra fazer um comentário muito polêmico. Prestem atenção. De todas as bases nacionais que eu testei. Essa foi a fórmula que ficou mais bonita na minha pele. Depois desse comentário polêmico... Falou. Ok, clã. Eu voltei. Na verdade, agora são... Que horas são? Não sei. Eu já tô usando... Pera aí. Gente, ó. Eu tô usando a base há três horas. O que que eu notei? Eu achei que depois que eu fui olhar nos outros espelhos, as áreas onde eu passei pó, elas ficaram um pouco pesadas. E eu acho que o meu erro foi passar o pó. Uma outra coisa também. Aqui, exatamente aqui, ela deixou uma sombrinha, sabe? Aqui é a parte que não tem botox e preenchimento suficiente. E é a parte que eu mais mexo o meu rosto, tá vendo? E aí, quando eu venho, faz essa coisinha aqui. E algumas das bases que eu realmente testo, elas deixam com isso daqui mais escuro. Que é uma coisa que eu acho que acaba me envelhecendo. Mas, por ela ser uma base de cobertura alta, na minha opinião, eu realmente achei a cobertura dela alta. Eu achei que é um efeito ok comparado a outras bases com acabamento e cobertura similar que eu já testei. Então, é isso. Eu vou usar mais algumas horas aqui. Mas eu achei bom. Clã. Eu vivi a minha vida por sete horas depois que eu coloquei a base. Eu tô muito impressionada com a base. Ela funcionou extremamente bem pro meu tipo de pele. Ela tá com um pouquinho de oleosidade aqui, mas muito pouco. Como eu falei pra vocês, a minha pele é uma pele oleosa, mas ela é controlada. Então, eu tô achando super aceitável. Eu tirei o batom, né? Não muito bem tirado. O batom realmente tem bastante duração também. Ele não é desses batons que não transfere, sabe? Se você esfrega, erraia. Ó, tá vendo? Ele vai dando uma saída. Mas, eu achei o batom muito bom também. Mas o foco aqui é a base. Vamos analisar agora, depois de sete horas. O que é como se eu, sei lá, eu tivesse ido pro trabalho, mais ou menos. Não retoquei, não fiz nada. Eu não achei que ela marcou linhas de expressão. Não muito, sabe? A minha pele, ela tá começando a ficar um pouco ressecada. E eu começo a ver uns vinquinhos aqui. Outra coisa também que eu achei que ela fez é que agora, eu acho que ela tá marcando um pouquinho dos meus poros aqui. Desse lado também. Mas muito pouco e eu consideraria isso um sucesso. Ela também vincou um pouco mais aqui, ó. E eu acho que aqui no queixo ela tá dando uma separada também, ó. Aqui. Aqui no cantinho do nariz, ela também tá marcando alguns poros, ó. Aqui. Mas, assim, uma coisa que eu achei é que desde o início, eu achei que ela fez um bom trabalho em muitos lugares. Mas aqui na lateral do nariz, ela não fez um bom trabalho assim. Eu geralmente tenho os poros aqui. São algumas bases minhas mesmo. E geralmente primers que melhoram isso aqui. Como eu não usei primer hoje, não teve uma melhora. E ela saiu um pouco aqui também, porque eu tenho rinite e eu fui mexendo aqui o tempo todo. Ela não saiu feia, sabe? Dá pra ver que ela tá bem diferente do meu tom de pele. Porque aqui eu tô com o nariz da Peppa Pig, né? E aqui tá amarelado. O que é de se esperar, já que a cor, ela tá meio diferente. Ela ficou mais escura mesmo do que o resto do meu corpo. O que que eu achei? Eu achei a base excelente. Eu usaria ela no dia a dia. O único motivo pelo qual ela não vai pra minha gaveta de coleção é porque eu realmente gostaria que ela fosse um tom mais claro. Até no vídeo, assim, eu acho que ela não tá dando tanta diferença assim. Mas o meu rosto, ele tá bem mais amarelado que o meu pescoço. E eu consigo ver isso ao vivo e isso me incomoda um pouco. Principalmente agora que eu comecei a acertar nos tons da minha base. Falando sobre fórmula, eu realmente achei a fórmula boa. Eu diria que essa é uma base acerto ou erro, sabe? Não é aquela base que você compra e ela funciona pra 78% das pessoas. E aí as outras porcento não gostam muito. Eu diria que pelo que eu vi, ou ela funcionou muito bem ou ela deu muito ruim. O que eu aconselho é, se você tem uma seforra perto de você, vai lá, testa. Bota a base, né? Vai pra casa. Eu sei que pras bases que vendem na seforra, R$55 parece um preço acessível. Pra mim, eu sinto que valeu cada centavo. Não por causa da cor errada, né? Mas eu sinto que a fórmula pra mim valeu cada centavo. Mas eu sei que às vezes R$55 é um investimento pra muitas pessoas. E que às vezes você não pode dar aquilo pra uma base que você não sabe se vai acertar ou não. E eu posso dizer pra você que, nossa, compra porque ela vai funcionar pra sua pele. Visto que muitas pessoas tiveram uma experiência ruim, eu diria que o melhor é você testar. E aí, é isso. Pra mim, ela funcionou como base e como corretivo. Eu achei que ela deu uma cobertura bonita. Eu também achei, como eu disse pra vocês, hoje a minha pele estava seca. Ela tava toda craquenta, tava horrorosa. E agora, ela tá linda, sabe? Tipo, a minha ressecada, ela não passou pra nenhum lugar. E eu também achei que ela controlou o brilho nas minhas áreas oleosas, sabe? Então, tipo, queria falar mal da base das amigas? Queria, porque falar mal dá muita, viu? Mas eu, no final... Eu fiquei feliz. E é isso. Agora eu me vou. Beijo. Vou tirar essa maquiagem que eu tô igual coringa, né? Tudo bom? É, gente. O batom manchou mesmo, né? E eu... Agora melhorou um pouco. É, ele vai saindo se vai esfregando. Mas eu gostei do batom sair. Beijo. E até a próxima. Jesus Cristo. E aí E aí E aí E aí E aí